Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, temos um belo vídeo de um caminhão Scania, ó, miniatura muito bonita, bem detalhada Creio que vocês vão gostar, sejam bem-vindos todos à nossa comunidade Não se esqueça de dar aquele like, compartilhar o vídeo e comentar Que é muito importante pra tá, é, alongando o canal, né, fazendo o canal ir adiante, ir à frente, né Ser visto por outras pessoas, então é muito importante Dê um like, já tá ótimo, comentar pra eu tá conhecendo vocês também, enfim, engajar É, já vou tá muito feliz aí, já é um grande reconhecimento do meu trabalho, tá Galera, a miniatura de hoje é da loja Puro Hobby, né É, vocês vão gostar bastante, vou deixar tudo abaixo aí na descrição do vídeo Contato da loja, é, tudo na descrição, tá galera O site, tudo, todas as informações que for necessário pra entrar, entrar em contato com a loja Vai tá aí na descrição abaixo do vídeo Aproveite, a loja, infelizmente o Brunão tá fechando a loja Então ele tá aí, como que eu posso dizer, não é eliminando, é como se fosse eliminando o produto, né Então ele tá fazendo bastante promoções lá, ele tá eliminando o estoque Pra, enfim, como ele vai fechar, né Então aproveite uma oportunidade aí, você tá adquirindo uma bela miniatura de um precinho legal Então liga lá, não adianta falar preço aqui, porque o preço tá, antes de ele decidir fechar a loja, né Então como ele tá fechando a loja, ele tá eliminando lá E ele tá fazendo uns preços bacanas aí pra acabar logo as miniaturas Então aproveita, liga lá, gostou Ó, gostei da Scanner, quero levar a Scanner, quanto que você faz e tal Ele consegue fazer um precinho bacana lá pra vocês Bora lá pra esse vídeo que tá muito legal Fui! Fiquem com o vídeo! Fui! 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 É, rapaziada! Olha só que bela miniatura da Scanner! Ela é da escala 1 por 32! Galera, é muito bonita! A única penalidade, vamos colocar assim É que ela não abre as portas, né? É da escala 1 por 32, poderia abrir as portas Mas, infelizmente, não abre Mas, é muito detalhada Muito legal essa Scanner Bora lá! Ver essa bela Scanner em detalhes com vocês! Olha só, rapaziada! Que bela miniatura, ó! Ó, é a 470R! Bonita, né? Fala a verdade! Ó! Ela é bem alta, né galera? Então fica um pouco de dificuldade pra mostrar aqui pra vocês Mas, vamos lá! Os detalhes, que legal! Escapamento Aqui, olha! Aqui eu não entendi! Uma escada, né? Mas tá fora da porta? Ah, bom! Essa deve ser a escada real pro cara entrar aqui, né? Tem duas escadas Uma pra ter acesso A parte De trás, né? Aí aqui vem essa parte, que legal, né? Que a maioria dos caminhões agora tem que esconde o tanque, né? Uns não gostam disso aqui, prefiro que mostre o tanque Bem bacana A roda trazendo Tanque de combustível Tanque de combustível, que legal! Ó! Escrito scanner Aqui a gente tem duas vezes scanner Acho que é a placa, né? Seria a placa Ó o estepe lá De alumínio, ó! Esse aqui é como se fosse um defletor, né? Um aerofollow Muito legal! Pelo jeito, acho que dá pra tirar também Se a pessoa quiser, ó! Não... Não está aparecendo, né? Olha lá que legal! Muito bem feitinho, né galera? Bem rica em detalhes Olha os espelhos, que legal! Olha os espelhos, que legal! Muito bacana! Aqui a parte do assoalho Vamos ver Vamos ver só que bacana Escapamento, o tanque Bem legal Estepe Aqui, ó! Scania R470 Da UL Ó! Bem legal! Bem feitinho! Bonita, né rapaziada? Fala a verdade! Uma bela Scania Como eu falei no começo do vídeo Quem quiser adquirir É só olhar aí na descrição Abaixo do vídeo Vai estar o contato lá da loja Puro Hobby Tá bom galera? Vai estar lá de zap, páginas, Instagram Todos os meios de comunicação da loja Está aí abaixo na descrição Galera, ficam com Deus, obrigado por tudo E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Fuuu!